Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui do Blog de Valor, um canal que fala de finanças e investimentos e não vive de publicidade de bancos nem de corretoras. Então esse é o nosso diferencial. Hoje no quadro Pergunte ao Bona, eu vou responder uma dúvida da Darla, que a pergunta dela tem a ver o seguinte, André, se eu sair do país, eu perco os meus investimentos? Bom, então a pergunta da Darla é a seguinte, Oi André, atualmente tenho um CDB, Tesouro Selic e Tesouro Direto IPCA 2045. Se eu sair do país definitivamente, eu perco meus investimentos em renda fixa e Tesouro Direto? Se sim, existe algum meio para evitar essa perda e manter o investimento nos mesmos títulos? Se não, o que acontece com eles? Ajuda! Bom, vamos lá Darla, vamos comentar essa história aí de sair do país e os investimentos que você tem. O que funciona? O que existe na prática? Muitas vezes as pessoas saem do país e nessa saída elas saem para fazer um curso, para ficar um tempo no exterior e não é nada definitivo. Então quando a gente fala disso, que é algo assim que pode até demorar alguns anos, mas não é nada realmente definitivo, a pessoa tende a não fazer uma coisa que é a declaração de saída definitiva do Brasil, do país, e isso junto à Receita Federal. Então ela continua tendo que declarar os impostos aqui no Brasil, ela continua tendo o Brasil como domicílio fiscal, digamos assim. Nesses casos, nada muda. Você pode, sem problema nenhum, continuar mantendo seus investimentos aqui. Para isso, se você usa uma corretora, naturalmente você tem que ter uma conta bancária aqui, para que você sempre faça as transferências do investimento para a conta bancária, quando você resgatar e da conta bancária para a corretora para investir, se for esse o caso, tá? Mas a questão é, nada muda. Você vai ter que manter alguma comprovação de residência local, que pode ser familiar, por exemplo, e continuar a vida que segue, tá? Só que tem uma situação onde você sai do Brasil e você faz a declaração de saída definitiva na Receita. Então você informa assim, ó, Receita, eu não moro mais aqui, tá? Então agora eu vou ter um outro local onde eu vou declarar meus impostos, não vai ser mais do Brasil, tô fora, saí. Nesse caso, existe uma resolução do Banco Central que define, determina que investidores nessa situação não podem abrir investimentos nas contas de corretoras aqui no Brasil, não podem manter investimentos aqui no Brasil. Então, nesse caso, como que você faz para acessar os investimentos no Brasil? Nesse caso, você vai ter que procurar a instituição financeira, as instituições financeiras, no país onde você estiver e lá você vai verificar como que ela faz para poder te dar acesso a produtos brasileiros. Ela pode ter fundos que investam no Brasil, pode ter algum tipo de plataforma que te permita comprar investimentos no Brasil, mas essa intermediação vai ter que passar para uma instituição local, isso vai ter que acontecer, tá? Então, normalmente, é assim que funciona, tá? Então, isso que você tem que ter em mente. Mas e os investimentos que você já possui? Essa é uma dúvida que você vai ter. De fato, eu acho que você precisa, nesse caso, consultar provavelmente um contador para pegar uma orientação específica com relação a isso, porque, por exemplo, você pode já ter investimentos em andamento. Então, aí é bom você olhar a sua situação individualmente na particularidade para ver como você faz para poder fazer essa transição sem perder o investimento e também sem infringir uma regra do Banco Central, né? É importante que você tenha isso e faça dentro da regularidade. Agora, tem outro ponto que eu acho que você precisa pensar também, que é o seguinte, quando você dá a saída definitiva do Brasil, você está optando por criar uma residência e viver em um outro país. Então, por que você gostaria de manter os seus investimentos no Brasil e não lá no seu país para onde você está indo? Porque eu entendo que quando alguém dá a saída definitiva, ele realmente quer ter toda a vida lá. E aí você vai falar, André, porque a taxa de juros no Brasil é muito maior. Isso é verdade. Só que o Brasil, o dinheiro está em reais. Então, se você estiver num país com uma moeda mais forte, qualquer oscilação do câmbio pode destruir sua rentabilidade também. Então, uma dica que eu dou é você manter os seus investimentos, na totalidade ou na maior parte, na mesma moeda do local onde você consome. Isso é importante para a sua proteção. Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. Se, primeiro, na hora de fazer essa transição, como que você resolve essa questão aí, de ordem jurídica, digamos assim, e contábil, né? E também avaliar se realmente, se você está dando saída definitiva, por que você gostaria de manter os investimentos aqui e não na moeda do país onde você está. Porque, ah, mas lá o juros é menor. Mas tem a questão cambial. E também você está numa moeda mais forte, é mais seguro, né? E está adequado à sua realidade. Então, não se esqueça disso, Darla. Eu acho que essa é a dica aqui e os pontos que você precisa pensar. E não se esqueça de inscrever no Blog de Valor aqui, se você ainda não é inscrito no canal. marcar o sininho para receber as notificações e também entrar lá no blogdevalor.com.br, cadastrar o seu e-mail e receber os e-mails que eu mando diretamente para as pessoas que acompanham aí no canal. No blog, aqui no canal, também pode ir na página do Facebook do Blog de Valor e continuar seguindo nossos conteúdos. O que você acha disso? Você acha que te ajudei a esclarecer um pouco mais? E você que está vendo o vídeo aqui, você já passou por uma situação dessa? Conhece pessoas que passaram? Comenta aqui embaixo. Vamos dividir a informação para todo mundo aprender mais. Um abraço e até o próximo vídeo.